O delegado Vinícius Penas chegou à boate acompanhado dos agentes do 2º Distrito Policial, onde o caso está sendo investigado. Com o mandado judicial nas mãos, ele conseguiu que os donos da Casa Noturna entregassem para a polícia o DVR, esse aparelho onde estão armazenadas as imagens das câmeras de segurança do dia do crime. A Polícia Civil espera que as imagens possam ajudar a desvendar algumas dúvidas que surgiram em torno desse crime, como, por exemplo, como Pedro Henrique Soares conseguiu entrar na boate armado, se é que o revólver do crime era dele, pois novas informações dão conta que o autor teria tomado o revólver de um dos seguranças. A Polícia Civil acredita que uma das respostas pode vir em função realmente dessas imagens, como se essa arma já estava no interior da boate, se ela foi colocada por alguém, por algum partícipe, colaborador, ou, eventualmente, se essa arma já era de algum outro participante da festa, ou até mesmo não é uma hipótese descartável da própria de algum membro da equipe de segurança. A Polícia Civil não descarta a participação de outras pessoas no crime. Não é descartado uma vez que era uma equipe de segurança que foi atacada, então agora a gente quer entender como que uma só pessoa conseguiu causar estrago desse tamanho. Na madrugada de sábado para domingo, depois de uma discussão, Pedro Henrique Soares matou dois seguranças da boate e baleou outras quatro pessoas. Jorge Pereira Bessa e o élder Estevam de Moura Daniel foram atingidos na cabeça e morreram na hora.